E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everton Togni, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui para o meu canal e hoje para um resumão histórico, resumão da oitava rodada das Olimpíadas Xadrez de Budapeste, na Hungria com Olimpíadas de 2024 e nós temos um dia histórico, extraordinário, inacreditável e até um pouco inesperado um pouquinho, vou mostrar para vocês agora como foi um breve resumo das partidas vou começar pelas meninas e depois eu vou para os meninos, a Juliana lateral bom, o Brasil aqui no feminino enfrentamos a seleção da Angola, como vocês podem ver linha lateralzinha começou com E4, C5, Cavalho F6 e E5 não vou mostrar todos os lances, porque vocês já sabem, são oito partidas no geral a partida lateral foram 48 lances, a lateral ela estava em uma posição levemente superior durante quase toda a partida, aqui depois de um cavalo em C8 da jogadora angolana a lateral ficou melhor e não deixou mais escapar, jogou torre em D1 e depois de um dama A2 tem oito pontos de vantagem lateralzinha, jogou bispo em C4, dama toma e aqui a torre, na verdade a dama aqui, olha só, a dama da Angolona está presa depois de dama toma, tomou, tomou, lateral aqui foi na maldade, né? ela tem uma torre a mais aqui bom, a posição final da partida no lance 48 é essa lateral com uma torre a mais, número de peões iguais e vitória, pontinho no bolso do Brasil vou mostrar pra vocês, ah, e a precisão delas, rapidinho eu vou mostrar a precisão de todas as jogadoras aqui, todos os ó, 90.4 contra 85.9 e a gente pode ver, ó, que a lateral ela ficou melhor durante toda a partida, tá? em nenhum momento ela correu um risco nessa partida vou mostrar pra vocês agora a partida da Katia agora a Katia jogou de pretas e mandou aqui foi uma sicilianinha variante do dragão a Katia jogou, deixa eu ver quantos lances foram 54 lances e pelo que eu vejo, a Katia fez uma precisão absurda 94.1 a precisão da Katia e ela não ficou mal durante nenhum momento da partida ela esteve bem durante todo o jogo aqui foi o último momento de equilíbrio, tá? nessa posição aqui, ó últimos momentos de equilíbrio a partir daqui a Katia começa a abrir vantagem e aqui fica completamente ganha olha só, ela tem aqui já 4 pontos de vantagem o número de pães é iguais mas ela tem um pião passado apesar de estar jogando aqui como eu tenho uma leve precisão mas foi completamente ganha a posição é muito vantajosa da Katia aqui chegou a ficar equilibrado aqui em um momento em um breve momento mas a Katia conseguiu depois de Dama F2 e aqui ela já não deixa mais passar a sua vantagem como a gente pode perceber e depois de mais alguns lances aqui olha só a Katiazinha venceu a partida porque aqui não tem vai terminar os lances se jogar G5 G4 vem G5 se jogar H4 vem H5 por exemplo agora a Branca tem que fazer um lance digamos que a Branca não queira sair e joga G4 só que depois de H toma de tomar aqui e também 4 e o pãozinho vai acabar promovendo se jogar esse vem esse e se jogar esse D3 e tá completamente ganha dois pontos de vantagem aqui dois pontos no match a gente já tem deixa eu mostrar pra vocês agora a outra partida inclusive a precisão 94.1 e 88 foi a precisão da menina não foi uma precisão baixa da menina também mas da menina da Angola mas a Katiazinha fez uma precisão muito muito alta deixa eu mostrar pra vocês agora a partida da Julinha a Júlia Alvoredo deixa eu dar uma olhadinha aqui quantos lances foram tivemos 72 lances a Julinha começou com 4 tivemos Siciliana nas 3 primeiras partidas não sei se na 4ª foi Siciliana também jogou um C3 aqui ataque canal tá sempre que jogar esse Bispo em B5 aqui vira uma Rosolino e geralmente acaba indo pra um ataque canal o Chessponto conta vários e vários nomes aqui depois de alguns lances deixa eu ver quando que a Julinha ficou melhor na posição ela ficou melhor aqui meio que logo olha só 4 pontos de vantagem aqui a Julinha mas aqui era jogar cavalo F5 pra Julinha não tem esse porque tem cavalo tomando né e a Julinha apesar de aqui ter dado uma leve equilibrada logo ela já começa novamente a ficar melhor como a gente vai ver aqui ela tem inclusive aqui é um peão passado peões a mais né cavalo B6 deve ser o lance acho que ela deve ter feito cavalo B6 ela fez cavalo em E7 caramba aqui tá igual e aqui era pra jogar rei H7 nossa jogou esse depois de Dama toma 105 defendeu o peão caramba aqui a Julinha não deixa mais escapar a vantagem né cara aqui tá completamente ganha mesmo com a qualidade a menos a Julinha tá ganha nessa posição olha só os peões da Julinha como jogam e a posição final foi essa a Julinha com dois peões a mais e uma peça no fim das contas a mais do cavalinho ficou né eu vou mostrar pra vocês a precisão da partida 87.9 da Julinha e 82.5 da Lúcia Pires jogadora da Angola e agora eu vou mostrar pra vocês uma redenção temos uma redenção aqui na Olimpíada no xadrez feminino do Brasil a Isabelle Tamarose venceu a sua primeira partida nas Olimpíadas salvo engano cara ela jogou uma, duas, três, quatro, cinco ela jogou seis partidas e tinha perdido cinco ela conseguiu e não foi fácil depois de muita luta deixa eu ver quantos lances foram ela foi a última a terminar a partida dela ela começou aqui ela tá de pretas ela jogou uma siciliana tivemos quatro sicilianas eu vou passar alguns lances aqui elas jogaram foi uma abertura uma siciliana dragão acelerado na verdade foi uma maroc de formação cara é um tem trezentos nomes se vocês começarem a usar chess.com por exemplo o chess.com dá defesa siciliana aberta dragão acelerado marocs e binx formation formação binx formação marocs cara é o chess.com complica um pouco tá a situação aqui bom na posição final depois de muita batalha setenta e poucos lances olha o tempo das duas da Tamarose com o tempo bem apertadito ali na posição final depois de bispo em G8 tomou esse cavalo em F3 e abandonou a menina Felicia porque o rei vai ter que sair né ele não tem como ficar ele não tem como vir pra cá também e a torre tá caindo vai promover Isabelle Tamarose vence sua primeira partida nas Olimpíadas olha milagre vitória que bom fico feliz pela Isabelle tomara que ela consiga ir tem agora mais três tomara que ela desabroche e vai e ganhe as próximas rodadas porque ela tava precisando da vitória né cara e agora eu vou mostrar um match extraordinário em que nós o Brasil no geral ficou muito 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 feliz que é o match entre Brasil e Bulgária esse match todos os quatro tabuleiros tinham menos rating todos os jogadores da Bulgária tinham mais rating do que os nossos quatro tabuleiros então era um match muito difícil cara não tinha como era muito difícil do Brasil ganhar mas a gente vai ver que foi extraordinário vou mostrar pra vocês aqui na partida do Sup eles jogaram um gambito declinado da dama o Sup mandou um aceito o Sup tem feito uns lances assim de vez em quando na abertura que sabe um pouquinho do livro né e eu acho bem legal isso tomou e o Sup vai segurar um pouco aqui deixa eu ver quantos lances que eles fizeram nessa partida foram 49 lances olhem como os dois jogadores jogam muito bem eu quero chegar no finalzinho aqui inclusive o Sup até fica um pouco melhor em alguns momentos aqui na partida mas não é nada de especial um ponto de vantagem aqui ele ganhou na verdade ele recupera o peão tem o peãozinho agora isolado é muito interessante agora que o que ele tinha que jogar ele tinha um lance como esse acho que não agora tá me ajudando tomar aqui jogar esse que é bem estranho né eu jogou o G8 dama C7 dama B4 deixa eu passar aqui mais alguns lances a posição ela tá indo para o final e ela vai ficar no final bem equilibrado aqui a diferença assim que dá uma leve vantagem para o Sup provavelmente é esse peão isolado trocou jogou o T5 C8 bispa 3 G4 cavalo E5 tomou tomou e aqui eles vão ficar no finalzinho e dificilmente conseguem uma vantagem tá dando 0-0 já eles trocam peças jogam C5 cavalo C7 e aqui inclusive aqui eles repetiram a posição C5 todo C7 repetiu e repetiu a posição e aqui foi empate na mesa 1 um empate bom o Sup tem aí 50 pontos a menos quase 60 pontos a menos que o Sheparinovi que já foi um grandíssimo jogador jogador de elite do chadrez mundial grande empate do Sup vamos dar uma olhadinha na mesa 2 ah inclusive deixa eu mostrar a precisão para vocês precisão altíssima inclusive o Sup com mais precisão 96.8 do Sheparinovi 97.3 a do Sup vamos dar uma olhadinha agora na partida do FIER e o FIER mandou o Equatrino jogaram aqui uma Rui Lapsita e virou uma varante Berlim né Gambito Rio se eu não me engano aqui tem sido bastante jogado tá deixa eu dar uma olhadinha quantos lances que eles jogaram foram 49 lances e apesar da partida se manteve bem equilibrada teve um momento em que o FIER teve uma possibilidade de vitória que foi aqui ele tinha que jogar um lance que acho que é muito complicado que é G1H4 e o computador que é agora F3 F1 bispo C7 só que aí H5 computador dando um ponto de vantagem até acho que não não é o suficiente para ganhar mas se tivesse alguém para ganhar aqui seria o FIER mas depois de bispo D8 aqui tá dando dois pontos de vantagem mas quando tu faz G1H4 o computador já baixa a vantagem que é meio estranho né mas o FIER jogou cavalo D2 o FIER foi com medo dessas coisas aqui né veio defender cavalo F1 EG5 EG3 bispo D6 e aqui no lance 49 eles empataram a partida vou mostrar para vocês a precisão e a precisão dos dois foi uma precisão bem alta 96.6 para o FIER e 96.9 para o ARCADIGI uma partida aqui também muito boa para o FIER quase 90 pontos 92 pontos aí de vantagem de feed de rate feed vamos dar agora uma olhadinha na partida do nosso querido Quintiliano que está fazendo uma Olimpíada espetacular na partida do Quintiliano Quintiliano jogou de pretas tivemos aqui um campeonato da dama aceito deixa eu ver quantos lances foram 45 lances foram pelo que eu vejo aqui depois de Bispo G5 mas assim em nenhum momento teve uma vantagem muito grande aqui o Quintiliano está um pouquinho melhor também tem o mesmo número de peões o que era para jogar aqui H6 era para jogar e ele jogou H6 cheque gay em E7 a posição está empatada deixa eu ver qual é que foi a posição final essa aqui foi a posição final da partida os dois jogadores depois de 45 lances empataram a partida a precisão dos dois também foi parelha 96.4 para as brancas 96.8 para as pretas o Quintiliano também jogando contra um jogador que tem 40 pontos a mais ótimo e agora eu vou mostrar para vocês ela a partida que nos dá a vitória calando a boca de muitos críticos por aí que queriam um outro VM Lucas Mito mostrando a que veio nas Olimpíadas vamos ficar com essa partida agora não esquece deixa teu like se inscreve no canal ativa as notificações também e comenta aí embaixo o que tu achou do match e o que tu achou dessa partida que eu vou mostrar agora ele mandou E4 jogaram uma caroquinha aqui cavalo F3 E6 bispo E2 cavalo D7 Roque e A5 o Lucas sabe muito bem bom obviamente o grande mestre búlgaro na verdade o nome do grande mestre é Grigor Grigorov olha só o nome do cara Grigor Grigorov lembra até um grande mestre né armeno brasileiro que joga aqui no país né bom jogou agora A4 C4 H6 Piantoma Piantoma jogou cavalo em B1 que lance e lance fino é o lance da máquina cavalo B1 jogou cavalo em E7 A3 cavalo C6 cavalo C3 dama A5 bispo D2 mandou o Lucas o finácio aqui era bispo em B5 mas depois de bispo em D2 dama A7 bispo B5 e agora o Lucas começa a ficar melhor esse pãozinho aqui pode cair né jogou bispo G4 bispo E3 o Lucas tem 1.4 de vantagem cavalo B6 H3 bispo H5 bispo D3 bispo em E7 G4 mandou o Lucas bispo G6 tomou tomou e jogou dama C2 que o computador não gostou muito não o computador estava ganhando dama B1 como o lance dama B1 dama D3 e dama C2 era o terceiro lance do computador mas mesmo assim eu acho que cumpre mais ou menos a sua função aqui o dama C2 G5 não foi bom estava querendo rock pequeno aqui computador não tem medo né interessante que rock pequeno está ameaçando esse também né a torre vai ficar aqui ameaça o cavalo bom jogou o G5 cavalo B5 mandou o Lucas estava querendo o cavalo D2 dama G6 podia ser uma possibilidade jogou o cavalo em B5 dama B8 também é só dama né tem que tirar dama G6 rei D7 dama toma G7 dama F8 trocou e jogou o cavalo D2 agora nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 7 peões o Lucas tem um peãozinho a mais e vai levar para esse finalzinho agora com vantagem apesar do computador dar 0, 0 torre de AC4 tomou tomou jogou torre C2 defendeu o pãozinho de B torre A5 cavalo C3 depois de dama C3 jogou torre F3 cavalo D1 torre A8 rei G2 torre de A8 a parinha está dando equilíbrio mas é até agora a partir daqui o Lucas pega a vantagem e não vai soltar mais depois de B5 3 pontos de vantagem para o Lucas e tem aqui um lance brilhante brilhante o lance do Lucas que é bispo toma G5 e olha bomba aqui torre toma C3 bispo toma em E7 e toma claro se tu tirar a torre e jogar a torre de C em F3 eu acho que meio que está no mesmo bispo toma torre toma F8 e o Lucas mantém ainda aí 2 peões de vantagem né obviamente já é quase que perdida ou praticamente perdida tem quase 3 pontos de vantagem tomou tomou a torre tomou em B2 tomou em B5 torre B8 aqui eles tem pouco tempo apesar de que não é um tempo assim não está completamente apertado mas o tempo já é baixinho jogou cavalo C3 torre B3 torre um B1 mandou olha só esse lance do Lucas é muito bom torre B1 se tirar B1 o cavalo troca né não tirou jogou cavalo toma D3 torre toma torre B3 ele jogou e torre B3 é o lance da máquina o pior é isso torre toma B3 joga Shek talvez é isso vai ficar meio parecido depois de qualquer jeito jogou torre B3 torre em Z2 jogou o rei em D7 torre C5 torre D3 e torre em A5 o computador dando uma boa vantagem para o Lucas tomou torre Shek rei em E8 F3 torre C5 rei em G3 D4 e aqui é mera formalidade agora para um jogador da categoria do Lucas jogou o rei em E7 torre D6 botou a torre atrás do peão torre C3 torre toma torre toma em E3 torre D6 torre A1 e torre em A6 e agora vai ter que empurrar esses põezinhos aqui o Lucas né só tem que tomar alguns cuidados aqui torre A7 empurrou mais ainda o rei para o canto E4 rei C8 G5 H toma G5 peão toma G5 rei B8 e torre A4 e aqui Lucas vence essa partida e o Brasil conseguiu a sua vitória num match extraordinário onde ninguém acreditava não acreditava no Brasil mas nós somos brasileiros com muito orgulho com muito amor brasileiro não desiste nunca aquela coisa toda que todo mundo sabe vitória extraordinária de Lucas Mito deixa eu mostrar pra vocês a precisão do Lucas 94.0 a precisão contra 88.7 a gente pode perceber pelo gráfico que só num leve momentinho aqui que o Lucas ficou pior mas de resto ele dominou toda a partida e aqui quando ele assumiu depois daquele bispo em em G5 deixa eu tirar aqui esse aqui esse aqui foi o lance que bota toda o B5 do GM búlgaro na verdade que deixa ele completamente perdido mas o Lucas tinha que achar o B5 e achou um lance lindo de Lucas salva de palmas pro Lucas vitória sobre a bulgária os três GMs empataram o Lucas foi lá e conseguiu sua vitória extraordinário festa no Brasil amanhã a gente vai cair cara a gente vai cair com alguém muito muito forte não temos ainda a classificação final dessa rodada o Brasil tava ali entre os dez primeiros vai pegar uma pedreira extraordinária amanhã vamos ver o que vocês acharam da partida comentem aqui embaixo me digam ficaram muito felizes eu fiquei espetacularmente feliz amanhã a gente vai ver como é que vai ser não esqueçam de deixar o like inscrever no canal ativar as notificações esse foi o resumão da oitava rodada rodada das Olimpíadas de xadrez dois mil e vinte e quatro até mais e eu ó fui